Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Que Ele Cresça do Degmar Marx, ok? Então, música aqui em Ré maior, né? E é uma música muito bonita de tocar, de louvar, eu particularmente gosto muito, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e escreve aí embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? E aí depois, no final do vídeo, eu explico para vocês como é que você faz para se tornar meu aluno e também para patrocinar um tutorial. Vamos lá, então? Introdução, vai ser os acordes, né? Vão ser os acordes de Ré, tá? Aí vai ser esse Ré aqui, ó, que é o Ré-Sus-2, ok? Depois o Ré-Sus-4, tá? Três acordes, ó. Aí, normalmente, você faz aqui, ó. Tá vendo que eu estou pegando duas notas aqui, tá? Depois aqui, ó. Aí você segura aqui, ó. De novo, ó. Ré-Sus-2, Ré-Sus-4. Segura o Ré-Sus-4. De novo, ó. Ré-Sus-2. Ré-Sus-4, tá? Só isso aqui, introdução, bem facinho, tá? Vamos agora para a parte cantada. A parte cantada vai ser Ré com quarto, né? O Ré e Ré com quarto. Então, ó, mais... De-Ti. Aí, Ré de novo, mais... De-Ti. Aí, agora vai ser Si menor e menos de Mi. Mesmo ritmo, tá vendo? Lá e menos de Mi, Sol. Si menor e menos de Mi. Lá e menos de Mi. Agora sim, imagina que você não quer fazer esse ritmo, tá? Você pode não querer fazer ele. Então, a gente poderia também fazer uma coisa mais dedilhada, né? É mais... De-Ti. Pode ser assim, ó. Tá vendo, ó? E aí, você pode fazer o Ré com quarto aqui, ó. Tá vendo aí? E mais... De-Ti. E mais... De-Ti. E menos de Mi. Ó, tem a mesma ideia para os dedilhados, ó. Vamos lá, ó. Tá? De novo, devagar, ó. Aí, vai para o Lá, ó. Para o Sol aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então, agora eu vou fazer só com os acordes parados, né? Para a gente dar uma revisada, então, ó. Ré com quarto. O bom é você fazer assim, tá? Sem a quinta, tá? Você já está pondo quinta aqui, ó. Então, ó. Mais... De-Ti. Tá? Ré com quarta, né? Ré, sus, quatro e Ré com quarta é o mesmo acorde, tá? Mais... De-Ti. Aí, agora, Si menor. E menos de Mi. Lá. E menos de Mi. Sol. Aí, repete. E menos de Mi. Si menor. Lá. E menos de Mi. Sol. Beleza? Repetiu mais de Ti de novo, tudo mais, menos de Mi. Você vai para a parte do que ele cresça, que é Mi menor. Que ele cresça. Que eu diminua. Sol. Que ele apareça. Si menor. Que eu me constranja. Lá. Com a sua glória. Mi menor. E todo o seu amor. Sol. Infinita humildade. Si menor. Servo de todos os irmãos. Lá maior. Isso aqui, tá? Que ele cresça. Aqui eu não quero cantar. Mas vamos lá. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que eu me constranja. Com a sua glória. Tá vendo? Eu usei o mesmo tendilhado, tá? Tá vendo? Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Sempre a mesma sequência. É uma música pequena. Simples de tocar. Mas porém linda. Eu particularmente. Como eu já disse no começo do tutorial. Eu gosto muito desse louvor mesmo, tá? Então. Como eu já tinha um vídeo bem velho aqui no canal. Decidi refazer esse tutorial, tá? Não tem mistério, tá? É só isso aqui. Se você quiser se tornar aluno, né? O link tá aí na descrição do vídeo, tá? Então você pode acessar o link aí. Você vai ser meu aluno VIP. Vai ter suporte diretamente comigo. Assim como o Edson teve hoje. Eu gravei vídeo pra ele. Tudo mostrando o ritmo que ele precisava da música. Que ele vai tocar na igreja, tá? Então. Assim. É o grupo VIP, tá? Quem é aluno VIP. Tem sim. Esse acesso pra falar comigo, tá bom? Se você quer ter esse acesso. E tudo mais. Entra aí no link. Faz sua matrícula, tá bom? A outra informação é. Ou melhor. É, né? A informação é, né? O tutorial patrocinado. O que é o patrocinado, tá? Você me chama. Tá no WhatsApp. No site tem WhatsApp. Também posso deixar aí na descrição do vídeo. Mas esse WhatsApp não é pra você ficar pedindo um monte de coisa pra mim, tá? É o WhatsApp que eu uso pra dar suporte pro curso. E aí você vai falar assim. Ó, eu tô precisando de uma música tal. Como que funciona? Você vai fazer uma doação pra mim. Um patrocínio. Entre 30 e 50 reais, tá? E vai me mandar a música. E eu vou fazer o tutorial pra você. E dedicar esse tutorial pra você. Esse tutorial aqui é patrocinado pelo fulano de tal e tal. Beleza? É assim que vai funcionar. A única coisa é que eu preciso primeiro saber qual é a música pra ver se é possível fazer o tutorial. Porque tem música que não dá pra fazer tutorial. Às vezes a música é muito complexa, muito difícil. E aí acaba que ninguém consegue tocar a música. Nem mesmo a pessoa que pede, tá bom? Então assim. Vai me chamar. Vai falar comigo. Dá pra fazer dessa música? Eu vou falar. Dá pra fazer. Você pode escolher o tom também, tá? Eu vou fazer no tom que você precisar. Postar aqui no canal. Dedicado pra você que patrocinou o tutorial. Tá bom? Um abraço pra vocês, gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.